Entrevista com o treinador Samuel Dias, após a derrota do Botafogo para a Portuguesa por 2x1. Botafogo fez um grande segundo tempo, né Samuel? Conseguiu fazer esse gol no final do jogo, que manteve a equipe aí viva ainda, com chances de conseguir a classificação para final. Primeiramente, Samuel, gostaria que você analisasse esse primeiro tempo, o jogo em si, né, do Botafogo, com o primeiro e o segundo tempo e a derrota por 2x1. Vamos falar um pouquinho do jogo. Primeiro tempo, a gente, a nossa ideia era poder formar as nossas linhas ali no bloco médio para poder escapar, ter escapado da forma que a gente tinha combinado treinando e manter o controle do jogo, que é um time que deixa a gente jogar, deixa a gente ficar com a bola. A gente teve esse controle até antes do primeiro gol. Uma desatenção ali no primeiro gol, a ideia, eles faziam muita infiltração na nossa última linha nossa e a nossa linha não acompanhou, a gente ficou esperando impedimento, aí só o Rodrigo que acompanhou e deu condição para o jogador fazer o gol. Mas são detalhes aí que a gente pode ajustar, são coisas que a gente pode ajustar durante esses dois dias. e primeiro tempo, a gente não teve um primeiro tempo feliz da ideia que a gente propõe, que a gente faz nos treinamentos. Já no segundo tempo era trazer, a gente voltar de volta, a gente voltar para o jogo de novo, trazer os jogadores de volta para o jogo, porque a confiança é imensa neles. A gente acredita muito nesse grupo, independente do resultado que teve aqui hoje, a gente está vivo no jogo, a gente está vivo na competição, vamos definir isso em casa. Mas falando um pouquinho do segundo tempo, o segundo tempo é a cara da nossa equipe, a equipe que a gente quer, de ter mais o controle do jogo, de jogar bastante entre linhas, de furar o bloqueio, principalmente dessa linha média e agredir pelos lados, até mesmo com infiltração ali por dentro. E a gente conseguiu fazer isso muito bem, eles tiveram essa leitura. No segundo tempo, nós merecíamos até um empate, tivemos chance ali com o Hélio, com o próprio Tocantins, com o Caetano e a bola do Bruno Michel também, que fez o gol. Mas eu acho que o segundo tempo nosso foi a cara que a gente quer da equipe, uma equipe lutando, uma equipe valente, uma equipe que controla o jogo, uma equipe que tem uma reação pós-perda aí absurda, que ganha a primeira e a segunda bola. E foi isso, essa é a minha análise do jogo. Samuel, o que você conversou com os jogadores no vestiário para ter essa mudança tão drástica do primeiro tempo, para o segundo tempo, onde o Botafogo criou várias chances de gol e poderia até ter saído com um empate? Cara, eu vou falar até um pouquinho do meu perfil. Cada treinador tem um perfil diferente. O meu perfil, eu gosto de tentar extrair o máximo dos atletas. E a gente sabia que eles não estavam conseguindo aquela qualidade que eles têm. Então, o que a gente conversou no Vechara, sendo bem transparente com a imprensa, eu falei bastante de confiança. A gente acredita, a gente confia, a gente acredita, acredita, acredita. E pode estar dois, pode estar um, pode estar três para o adversário, mas a gente vai acreditar a todo momento. Mas se houver luta, e teve isso, houve luta, houve entrega, houve dedicação, houve comprometimento. Então, foi essa a conversa que a gente teve, de confiança e acreditar que tudo é possível. Samuel, você entrou cauteloso demais em campo e se abdicou de pressionar no primeiro tempo. Isso foi... Por que motivo? Respeito ou medo ao adversário? Não, medo a gente não tem. A nossa ideia, até falei antes na roda, que a gente sempre... Esse é perfil, tá? De treinador, como eu disse. A gente sempre vai procurar vencer os jogos. Esse é o que eu acredito como futebol, jogar para vencer. Mas a gente tentou esperar um pouquinho mais o adversário para poder sair. O adversário é um time que joga muito em transição. Se a gente espera um pouquinho mais, a gente ia conseguir roubar a bola, porque é um adversário que não constrói tanto jogo. A portuguesa é um time que acelera muito o jogo. Então, a nossa ideia de estar compacto, estar mais perto ali, o Bolt, com a linha defensiva, para a gente poder roubar e acelerar com velocidade pelos lados. Então, essa foi um pouquinho mais a estratégia. Em alguns momentos ocorreu, mas depois que a gente tomou os dois gols ali muito rápido, para lembrar que o segundo gol a gente estava com o jogador a menos. E foi um gol ali, se não me engano, de lateral, né, Marilinho? Eu acho que foi uma cobrança de lateral ali. Aí a bola sobrou, o Sacomão cruzou na área. E o Cezinho, se não me engano, cruzou para o Mancha fazer o gol. A gente estava com o jogador a menos e ali dentro do campo demorou para ter um pouquinho essa leitura. E o Caio Mancha cabeceou sozinho, enfim. Mas a gente não tem medo, a gente respeita muito o adversário. Um adversário que tem qualidade. Mostrou isso nesse jogo, mostrou ao longo da competição. Mas nós vamos para Ribeirão. Agora nós estamos tendo a nossa casa. Com todo o respeito ao adversário, claro, com muito pé no chão, humildade. Mas nós vamos se impor um pouquinho mais lá para conseguir o objetivo maior que é a classificação. Nesse fato de se impor um pouco mais, Samuel, a pergunta agora é justamente essa. O Bruno Michel, todo mundo está qualificando ele como o seu talismã para entrar no segundo tempo. Ele pode iniciar o jogo ou você pretende manter o Bruno Michel ainda para entrar no segundo tempo? Cara, vamos pensar agora um pouquinho. Para ver se está até um pouco quente aí. Vamos pensar um pouquinho, analisar com a comissão técnica qual vai ser a melhor estratégia para esse jogo. Então, o Bruno Michel, como eu disse, é um jogador que vem nos ajudando. Tem jogado muita bola, como os outros também. Os outros têm ajudado ele a fazer belas partidas. E tenho certeza que a melhor estratégia vai ser a melhor que o Botafogo. E queria fazer uma convocação para a torcida. Agora é o momento da gente unir a coletividade do clube em prol do Botafogo. Para a gente conseguir esse objetivo. Convocar a torcida para estar lá no estádio às 19 horas na quarta-feira. Nos apoiando, nos empurrando. E nós precisamos muito desse apoio. A gente sabe que quando a gente joga com a torcida, as coisas mudam. Fluem muito naturalmente. Então, nós precisamos desse apoio. Apoio. Apoio que nós precisamos. E confiança. E acreditar a todo momento que nós vamos fazer algo inédito aí no clube. No clube. E aí E aí E aí